O Jornal tem que sair todo dia, é cronometrado aqui no horário. Tem o horário de chegar na banca, tem o horário de sair daqui, entendeu? Ainda a gente tem o trânsito. Isso aqui é todo dia, não tem folga, não tem feriado, não tem nada, todo dia. O centro, ele é a essência do caldeirão de cultura que é qualquer cidade. A Presidente Vargas é a avenida representante dessa ideia do centro como um coração da cidade. Inclusive, eu já não consigo mais trabalhar sem esse barulho. Ele é confortador, entendeu? O barulho do movimento da nossa cidade. Às vezes, eu estou aqui no meu serviço, tem um tempinho, eu dei um olho assim, a aeronave decolando, eu viajo. No chão, mas eu viajo. E aí, eu fico olhando também as pessoas que passam. Muita gente, muita gente. Muita quantidade de carro, deveria eu tirar um pouquinho, na minha opinião. Porque nós devemos trabalhar mais tranquilo, sem estresse, sem buzinadação no nosso ouvido. Aqui só dá pra trabalhar assim, escutando a musiquinha, pagodinha. E realmente, tem que estar preparado mesmo pra varrer. Nós temos que procurar fazer com que o trânsito flua, os cruzamentos fiquem abertos para os veículos passarem. É o coração da cidade. Onde tudo passa, tudo acontece. Eu sempre passei por aqui, pela Avenida Presidente Vargas, e sempre pensando na escola. A escola Rivadavia Correia tinha um atrativo muito grande. Por estar no centro da cidade, por ser uma escola de excelência, por muitas pessoas terem estudado aqui. A nossa escola, ela vai fazer 100 anos esse ano. Ela viu o nascimento dessa avenida. E ela viu as primeiras transformações dessa avenida aqui. E ela agora vai acompanhar um novo período de transformação. Transformações aqui? Não sabia. Eu sou, então... Mas o que vai mudar? É, eu tava achando que isso era um boato, mas é a realidade? VLT? Não, nunca ouvi falar. Sofisticado. Muito bom. O transporte público, ele é melhor. Transporta o maior número de pessoas. Vai dar uma fluidez melhor para o trânsito. Vai virar um paraíso. Essa é uma transformação, entendeu? É bem, assim... Bem drástico, né? O que o Carioca quer é uma cidade mais bonita. E uma cidade que tem acesso. Então, é necessário realmente essa revitalização para que a nossa cidade seja adequada às necessidades da nossa população. Eu não vivo sem o centro, não, rapaz. O centro é a nossa casa, que é muito bom. Mais um dia, tranquilo, com a graça do nosso pai. Então, vamos lá. Música E aí Obrigado.